Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. E antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de nós termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na alegria do Senhor, estamos aqui mais uma vez para o programa Palavra de Deus Meditada. Hoje nos acompanha a leitura de Romanos 10, 9 a 18. Pegue sua Bíblia, acompanhe conosco neste dia tão especial onde nós celebramos Santo André, um dos apóstolos de Jesus. Acompanhemos a leitura da carta aos Romanos. A leitura nos diz assim, Irmãos, se pôs com tua boca a confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, Todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, pois todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido dele? E como ouvir sem alguém que o pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito, Quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedecem a boa nova. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, Será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura hoje vai nos dizer que, em especial, nós devemos confessar com a nossa boca, e profetizar em nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele vive no meio de nós. Ele é o nosso Salvador. Só assim seremos salvos. A nossa salvação depende única e exclusivamente da nossa fé em Cristo. Em Cristo morto e ressuscitado. Mas depois também continua. A nossa fé deve se tornar pregação. A nossa fé deve se tornar também missionária. A nossa fé nos leva também ao encontro do nosso irmão. André é considerado um dos primeiros missionários, primeiro missionário dos apóstolos. Ele estava antes junto com seu irmão, com João Batista. Quando ele vê o Cordeiro, ele segue. Quando João Batista diz, Eis o Cordeiro de Deus, ali também vão. André fica junto com Jesus, acompanha Jesus. E essa leitura vem nos mostrar a mesma coisa. A fé de André em Jesus Cristo ressuscitado. Por isso que ele vai e anuncia. Por isso que ele é o apóstolo que vai anunciar o Senhor aonde quer que ele vá. A tradição nos diz que ele foi para a Ásia. Mas seja para onde quer que ele tenha ido. O que importa é que ele foi levar a mensagem. André participou da vida de Jesus. André viveu com Jesus, fez a experiência de Jesus. Depois parte em missão para anunciar a todos a boa nova de Jesus. A vida de Jesus, a fé e a ressurreição de Jesus. Nós também somos convidados. E a leitura vai nos fazer essa pergunta. Como crer sem ter ouvido? Como ouvir sem que ninguém pregue? Cada um de nós também somos chamados a sermos propagadores da fé. Cada um de nós também somos chamados a pregar o Evangelho. Depende também de nós. Depende da nossa vida, da nossa boca, chegar a verdade e o amor de Jesus às outras pessoas. Jesus conta com cada um de nós. Jesus quer de nós uma participação. Ele deseja que essa vida que nós vivemos com Jesus, ela possa também ser vivida pelos outros. Esse é o grande desejo e o grande desafio que nós devemos colocar em nosso coração. Sermos aqueles que cada vez mais professam a fé, firmam primeiramente a fé em Cristo Jesus recitado e depois vão levar para que essa pergunta que Paulo faz aqui não fique em vão. Mas como crer sem ninguém prega? Esse pedido tem que entrar no meu coração. Como eu posso também ser testemunha de Jesus? Aonde eu estou ao meu redor, no meu trabalho, na minha família, com meus amigos, no meu lazer. Como eu posso ser essa testemunha de Cristo ressuscitado? E assim também eu professar com a minha boca que eu sou de Jesus, que eu vivo para Jesus, que ele é o meu Deus. E não me envergonhar disso, assim como Santo André não se envergonhou. Será que ele é o apóstolo que segue o Mestre e depois da ressurreição do Mestre, prega o Mestre a todos aqueles que encontraram. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Pai.